Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Carlinhos Trader Rumo à Elite. Pessoal, hoje estou mostrando aqui para vocês, vou mostrar, quer dizer para vocês, o Euro, o S&P que eu estou operando aqui, nem dormi direito à noite, e a gente está aqui operando aqui, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Olha aqui pessoal, o preço, ele está rompendo aqui, essa cune aqui, está rompendo aqui, e aonde a gente tem um ponto de articulação, ponto de articulação, é aqui na região do, região aqui do R$1,715 e R$1,73. Então o preço tem possibilidade de ele atingir essa região, ele não atingiu ainda. Então a gente está focado aqui, nesse movimento aqui, o preço vem buscar aqui, R$1,73, R$1,715. Vamos ver, passou aqui uns R$1,50, deixa eu mostrar aqui para vocês. aqui pessoal, acho que não dá para vocês enxergar, eu estou operando aqui o Euro, e aí eu tenho uma região, que eu estava comentando, tem uma região aqui, um triângulo, e o preço está rompendo ele. E a gente tem um ponto de articulação, aí pessoal, eu estou operando aqui o Euro, e o que acontece, então a gente tem aqui um toque, dois toques, três toques, quarto toque, quarto toque, encostou um doji, vou dar um zoom aqui para vocês verem, quarto toque, olha esse doji aqui, quarto toque, o doji bateu no suporte aqui, de diagonal, próximo quedo, rompeu, rompeu, próximo movimento, correção, fez o pullback, e agora está mandando para baixo. Qual que é o intuito que a gente está aqui com o Euro, pessoal? A gente então tem ponto de referência, aqui ó, tem um ponto de referência para o preço buscar, ó, o preço buscar a região aqui de R$ 1.715,00 e até R$ 1.073,00, então R$ 1.715,00, R$ 1.715,00 e R$ 1.713,00, que nada mais é que tem um suporte aqui nessa região, ó, então o preço pode buscar, porque ele estava subindo, né, e aí ele perdeu a força lá embaixo, e aí ele está nessa queda aqui, ó, de baixo, ó, nessa queda de baixo. E aí, o que que ele teria que fazer, ó, ele veio descendo, ó, pernada, né, ó, pernada de baixa, corrige, pernada de baixa, aí corrigiu. Ele fez topo, fez fundo, aí fez, ó, topo duplo, ó, dois toques, diagonal, embaixo, ó, diagonal. O que que o preço fez? O preço rompeu, ó, o lado de baixo, ó, o preço rompeu para o lado de baixo, ó. Ó, tá tentando romper para o lado de baixo, aqui embaixo, pessoal, e o USD. Deixa eu mostrar ali a tela, ali, ó. 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 Nessa região, pessoal, ó, não dá para mostrar aqui, ó. A câmera não... Mas dá para entender, não sei se dá para ver, ó, é aqui, ó, nessa região, ó, que eu quero dizer, ó, nessa, nessa, nessa região aqui, ó, eu quero dizer, ó, o preço fez aqui embaixo, ó, cadê minha mão? Aqui embaixo, ó, preço fez, ó, um toque, dois toques. Temos uma diagonal aqui, ó, terce toque, quarto toque, bateu o doji aqui, ó, bateu o doji, próximo candle, rompeu, rompeu, fez o pullback, ó, e está descendo para a gente, então, poder pegar aqui esse suporte aqui embaixo, ó, um sete três e um sete quinze. Então, vamos ver, pessoal, se a gente consegue. E aqui no, no, no trade view, ó. Aqui no, no trade, no trade view. Então, é isso, pessoal. Eu não estou fazendo, eu não estou fazendo live, pessoal, porque eu estou focado aqui, entendeu? Eu estou estudando aqui, e por isso que eu não estou, não estou fazendo, fazendo, fazendo live. Mas, mas estamos juntos aí, estamos, estamos especializando aqui no mercado aqui. Dormi só, quer ver, ó, eu comecei, foi oito horas da noite, aí acho que foi duas horas, uma e meia, duas horas, aí eu acabei acordando, acho que quase quatro horas. É, quatro horas, e aí, ó, estou até com um olhinho, estou cansado. É, e estou, e estou aqui, e aí eu aproveitei e já abri o mercadinho também. Deixa eu mostrar também aqui, ó, o mercadinho aqui para vocês, ó. Ó, abri aqui hoje aqui, pessoal, ó, aí, ó, abri hoje aqui o mercadinho. Vamos trabalhando aqui, aí, ó, 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 quando que a gente começou no mercado. Você está, está aparecendo aí, está pegando, ó, lá, cardinhos trader, olha ali. Win, V21, olha lá, 5 de 8 de 2021, ó. E é isso, pessoal. Aí agora já abri, ah, já fiz uma, 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 uma venda já, pessoal. Já fiz uma, uma venda já. Aí, o que que eu, o que que eu vendi? Vendi uma, vendi uma, uma Fanta, aí vendi uma, uma, uma Fanta, e, e aí agora vou começar. Começar a trabalhar aqui agora, porque eu operando no Forex, dá para mim pegar, deixar a operação lá e, e abrir aqui, ó. E ainda, como eu opero de madrugada, então o que que eu vou fazer? Vou começar a fazer pão, vou começar a fazer pão, esfirra, 6 horas da manhã já vai ter a garrafa de café com salgado, e aí é só vir tomar café aqui no, no, em Poros Irmã, Arlinhos Trader rumo à Elite. Então é isso, pessoal, mostrei para, para vocês, o, e agora onde eu opero, mostrei para vocês, mostrei para vocês aí o, o, o mercadinho, pessoal, a gente trabalhando aqui, e, e vou ficando por aqui, e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Ah, e, e não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de deixar o like, que ajuda bastante, e se inscreva no canal, um forte abraço, e até mais. Valeu. Carlinhos Trader rumo à Elite.